Então você gosta de tirar foto com seu smartphone Samsung? Vou dar uma dica aqui agora, cuja qual suas fotos vão melhorar muito. Olha o nu não, mas enfim. Roda aí a vinheta. Pra você que quer comprar qualquer coisa pela internet, sempre com o menor preço, instale a nossa extensão no Google Chrome. Ele sempre vai mostrar quais as lojas estão mais baratas, os melhores cupons, compara preços na hora, e te avisa quando um produto chega no valor que você quer. Instale a extensão e pague sempre mais barato. Fala aí galera, vocês estão bonzinhos aí meus fi? Vou dar uma dica agora pra você de como ter uma foto. Você vai tirar uma foto, a foto vai vir com muito mais informação. Ah Dudu, pra que eu quero muito mais informação? A magia e o diferencial está aí. Vou mostrar como é que faz, todo o processo aqui é rápido, é bem tranquilo, e o porquê isso é importante. Depois eu vou explicar a baita diferença que vai dar, beleza? Então vamos lá. Então o que você vai fazer? Você vai primeiro entrar na sua câmera, procurar por aqui o modo Pro. Ai Dudu, não sei o que é modo Pro, não sei tirar foto Pro, não sou fotógrafo. Calma, que esse modo Pro vai ser pra qualquer pessoa tirar, você já vai entender. É que eu tenho que habilitar algo lá dentro, é isso que vai dar diferença. Aproveita, clica aí, já se inscreve no canal, que dica, top vai ser essa daqui. Fique por dentro da tecnologia, você vai ser a pessoa que sabe resolver os problemas, show de bola. Se inscreva no canal, baixe nosso aplicativo, quem tiver o aplicativo vai concorrer a prêmios todos os meses. Tem a nossa comunidade Tec, a maior comunidade de tecnologia do Brasil. Vou deixar o link tudo aí embaixo, redes sociais, vamos lá. Não achei o modo Pro, você vai aqui em mais. Vai aparecer todos os modos aqui. Você vai achar o modo Pro e vai segurar e arrastar pra onde você quer, eu quero ele bem aqui na frente. Segura e vai arrastando. Ó, modo Pro, coloquei ele aqui. E salvar. Agora que eu vi minha película, ó. Tá saindo. É uma película que eu comprei, acho que essa capinha nova aqui tá arrancando ela. Mas vamos lá pro que interessa. Então ó, Colocou o modo Pro aqui onde você quer, já vamos mostrar ele. Primeiro ó, vamos lá, só pra vocês terem uma ideia. Vou tirar uma foto aqui, ó. Tirei uma foto normal. Agora vamos lá no modo Pro. E como você disse que não sabe mexer com o modo Pro, todas as opções aqui estão no automático, tá vendo? Então você deixa tudo no automático, o que não está no automático, está no zero. Quer dizer que está no meio, quer dizer que o software está fazendo todo o trabalho de foco, de luz, exposição, enfim. Vamos supor aqui que você mexeu no ISO. Aumentar. Clicou aqui no manual, ó. Virou alto, então tá vendo? Aqui ó. Tá menos luz, menos entrada, menos exposição, ó. Você vai e coloca no zero. Tá vendo? Então ó, foco mesma coisa ó. Agora estão mexendo o foco. Mas aperta aqui no manual, agora está no automático. Então não se preocupa com as configurações. Se você deixar tudo aqui no alto e no zero, o que tiver zero é zero, o que tiver alto é alto. O software vai fazer todo o trabalho, mas agora vem o segredo. Dentro do modo Pro, você vai vir aqui ó, em configurações. Galera, eu to com o Fold, mas serve pra qualquer Samsung que tem o modo RAW. E você vai clicar em opções de salvar. Vai aparecer esse menu. Você coloca aqui ó, correção de forma ultra panorâmica, pra corrigir as deformações, enfim. As distorções. E isso aqui que é importante ó. Salvar cópia em RAW. O que é isso daqui? Isso é o arquivo mais bruto, com muito mais informação. Por que é importante isso? Na hora de você editar sua foto, é onde a magia realmente vai acontecer. Então vamos lá, voltar. Voltar, agora ó. Estamos no modo Pro, vou só tirar uma foto aqui. Vamos lá então pra foto. Então essa é a do Pro, essa é a primeira ó. Não minto ó, essa é a do RAW, fica aqui em cima um detalhezinho. Então vamos aqui ó, essa foi a primeira foto tirada. Clicou aqui no menu, detalhes. O tamanho dessa foto, 2.26M. É uma foto relativamente normal, nem vou dizer que é grande. Agora vamos na foto com RAW. Clicou, detalhes, 23.39M. O outro é 2M, esse é 23. É 10x mais, o tamanho da foto ta igual. Então pode ver, não é uma câmera com sensor maior ou com mais megapixels. Porque daí aumenta muito também os megabytes da foto. Mas é porque a foto é maior, não porque ela tem mais informação. Vocês entenderam né? Então pode ver, no modo RAW ficou uma foto em termos de informação 10x maior. Aí a magia, onde vai impactar isso? Você tem seu editor de foto principal, preferido aí. Na hora que você for editar essa foto, que você vai conseguir tirar muito mais a foto. Mais em cor, mais em sombra. Deixa eu ver se eu consigo editar algo aqui ó. Tipo aqui ó. Eu to no Snapseed aqui, é um dos editores que eu uso, mas eu uso vários. Tem uma série aí galera, de como editar fotos. Enfim, vou deixar aí embaixo. E tem uma série também, pra você que tem Samsung. Várias dicas cara, sensacionais, então vou deixar essas duas playlists aí. Então o que acontece? Na hora de eu puxar mais realce, eu consigo uma qualidade melhor, porque eu tenho muito mais informação. Sombras então, isso aqui é maravilhoso. Tanto pra eu colocar sombra, quanto pra eu tirar sombra. O modo RAW ajuda demais. Saturação, temperatura, enfim. Qualquer tipo de informação que eu modificar na foto, eu consigo... Ó a estrutura, ele granula menos, porque ele tem mais informação. Mesmo a estrutura sendo feita pra dar uma nitidez. Uma estrutura maior. Depende do jeito que você colocar. Dá mais nas luzes baixas. Quando tem muita luz baixa, ele vai granular, fato. Então aqui, a luz baixa tem mais informação na foto em geral. Então fica mais difícil granular. Não que não vá granular, mas você consegue arrancar uma qualidade melhor da foto. Não vou ficar entrando na parte de edição, porque o vídeo vai ficar muito longo. Mas sim, você tem uma foto que você viu, 10x maior em questão de informação, não de tamanho. Isso pra editar, pra puxar cor, nitidez, exposição... Na hora que você começar a mexer na exposição, no rosto da pessoa, você vai estourar ou não. O fundo, enfim. Com o modo RAW você consegue ter uma escala, uma abrangência, uma área pra trabalhar muito maior e de muito mais qualidade. Porra, que dica porra. Vale o like aí, pelo menos o like. Mas se inscreva, só dica top. E lembrando que tem a playlist aí pra você. Ah tem o Samsung, quer saber tudo? Tem essa playlist, vai assistindo, vai ficar de cara o tanto de coisa que seu smartphone faz e você não sabe. Tá boiando aí, enfim. Então baixe nosso aplicativo e clica aqui agora, nessa bolinha, tá vendo? Pode clicar na bolinha, aí ó. Se inscreva no canal, a gente já vai e você já sabe. Respeite seu pai e sua mãe, se beber não dirija. Não use drogas, fiquem com Deus, valeu.